Coemba é o município mais ao leste da província do Bié. Lá estão a ser construídas importantes infraestruturas com particular destaque para o Hospital Regional do Coemba, que vai beneficiar também as populações da província do Moxico e do Quantocubango. Coemba fica a 164 quilómetros da sede da capital da província do Bié. A densidade populacional é de 15.980 habitantes. Um município que faz fronteira com a província do Moxico, Malange e Quantocubango. Vai oferecer a esta região o maior hospital já construído na Era da Paz nestas localidades. Tem uma capacidade para 200 camas e os mais variados serviços de saúde moderna serão instalados aqui. Tem também uma fábrica de oxigênio, uma vasta área de salas de internamento e blocos operatórios. O hospital está praticamente concluído. Faltam apenas alguns acertos técnicos para a instalação dos equipamentos. O Coemba ganha cada dia que passa nova imagem ao nível do país, da província e do próprio município. Para dizer que nós temos todas as infraestruturas que têm outras localidades, concretamente as escolas, temos também uma agência bancária do BPC. E conforme puderam constatar, visitaram o hospital regional que está sendo erguido aqui ao nível do nosso município, que poderá atender a população do Coemba e não só, visto que o Coemba faz fronteira com o Moxico, faz fronteira com o Malange, a Lunda Sul. E mesmo até aqui, essas populações, concretamente do município do Luquembo, são atendidas no município, na comuna do Satinemuna e do Saltaire, são atendidas na comuna do Luando. E do Munhango, a população do Moxico, que é da comuna de Cangonga, também são atendidas na comuna do Munhango, que é província do Bia, município do Coemba. Para dizer que não poderá atender a população deste município, mas sim outras regiões que conformam o nosso país. O Coemba tem vida e pode ser vista na alegria dos jovens que praticam o desporto ou nos novos estabelecimentos erguidos, com alcance da paz. A população vive da agricultura e apicultura fundamentalmente, mas o Coemba ainda tem riquezas por explorar. É camponesa e é um município rico em todos os recursos hídricos. Produz-se o milho, a manhoca, o arroz, concretamente na comuna do Satinemuna. E hortícolas diversas, para dizer que também a população dedica-se à apicultura e à pesca. Quer dizer, tem variedade de esculturas aqui neste município. E nós temos 40 associações de camponeses e 5 cooperativas. Este ano vamos aumentar este número, visto que é para diversificarmos a economia, tendo em conta a queda do preço do petróleo que assola o nosso país. Teremos boa colheita e garanto aqui que os dados são satisfatórios. O abastecimento de energia elétrica no município ainda é por geradores. E às vezes, devido ao estado das estradas, o combustível tarda a chegar. Pela intervenção que se está a fazer, já suavizou-se o estado da estrada. A estrada estava num estado péssimo. Depois temos as estradas secundárias, que ligam as sedes dos municípios, as comunas. E que são estradas necessárias para o desenvolvimento agroindustrial e para que se possa fazer uma livre circulação de pessoas e bem. Sabe-se que as estradas promovem um progresso. É na estrada onde as pessoas fazem a transportação, é na estrada que os comerciantes se estabelecem, a estrada é um indicador de desenvolvimento bastante importante. E o Executivo tem consciência disso. No terreno, verificamos que prosseguem os trabalhos de desminagem, enquanto boa parte do troço já está terraplanado. Não tardará e o município mais a leste do Bié estará ligado por estrada à sede da província.